Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo um vídeo que eu não trago há tempos aqui no canal Que é de Naruto X Boruto Ninja Voltejo pra vocês, o famoso NSGB E trazendo aquela análisinha marota aí do Sasuke boladão aí, mano, do Sasuke Eterno Mangeki o Sharingan É isso mesmo, eu fiz aqui alguns realzinhos e consegui obter algumas contas aí do Sasuke E eu vou ver o que eu vou estar fazendo com ela, galera, porque acontece Um monte de gente que eu falo, pô Marulo, desenrola uma conta pra mim, pô Marulo, me dá uma conta aí, pô mano Pô mano, vou começar a comercializar essas contas aqui, velho Quer essa continha aqui? Manda 5 mil reais aí, manda 15 mil reais aí Vamos lá, vamos lá, vamos distribuir essas contas aí Tô brincando, mas é isso mesmo Vamos lá, cara, vamos fazer a análise desse personagem aqui Que tá bem da hora, mano, tá muito legal Fiz um realzinho, consegui ele e vamos poder estar testando mais ele na prática aí, beleza? Vamos iniciar aqui com o primeiro Jutsu dele aqui, tá bom? É aquela análise que vocês já estão acostumados a ver e que vocês curtem bastante, tá bom? Vamos lá, nome da carta, Certa Perfuradora de Céu Nome do Jutsu, Suzano, perfurante Descrição da carta, Manipulo Suzano causando dano e que ignora a resistência do elemento Então não importa a resistência que ele for, se ele for terra, água, qualquer coisa, mano Vai ignorar e vai estar causando o dano bruto, tá bom? Agora vamos pra segunda carta Segunda cartinha, nome da carta, Herdeiro das Chamas Negras Nome do Jutsu, Amaterasu Descrição da carta, causa chamas negras pelo chão à frente Causando danos e diminuindo a defesa do inimigo Então, é o tradicional do Amaterasu, vai seguir, vai perseguir o cara aí Se acertar, vai estar diminuindo a defesa dele, você pode estar fazendo aí diversos combos Vamos agora pra terceira carta Terceira cartinha, nome da carta, Existência que deveria ser mudada Nome do Jutsu, Golpe Suzano Descrição da carta, Manipulo o Suzano causando dano Também causa dano ao longo do tempo Ou seja, é que nem aquelas chamas aí do Itachi E de diversos outros personagens que vocês, que temos aí no NXP E por sinal, não muda, é sempre a mesma coisa, tá bom? Mas é muito interessante o mecânico, o design e a arte, né cara? Desse jogo que eu gosto muito E é complicado abandonar 100% porque é um jogo que eu me apeguei bastante, curto bastante E sempre quando sair alguma coisa legal, eu tento trazer aí pra vocês Agora vamos pra Ultimate Vamos lá, última carta e Ultimate Nome da carta, Irmãos em Equipe Nome do Jutsu, Estilo Inferno Suzano, Chamas Controlada Descrição da carta, faz com que uma massa de flecha de tchaca caia no céu Causando uma enorme quantidade de dano a inimigos no mesmo andar Então no mesmo piso ali Aumento de dano causado a inimigos contando ao longo do tempo Então é o seguinte galera, se o cara tiver aí com as chamas pegando nele Vai tá causando mais dano ainda no personagem Você vai tá podendo atingir aí mais rápido o seu objetivo que é finalizar o cara Então você pode tá usando a Materaço e depois a Ultimate que vai causar mais dano, tá bom? Então vamos tá testando na prática agora isso aí Vamos lá galera, vamos tá testando na prática agora aí Os Juts aí né, primeiramente aí é... O primeiro que nós estávamos falando aí que é o da flecha, tá bom? Eu vou tá soltando aqui com vocês E vamos ver se realmente ele é bruto mesmo Como andou falando aí, tá bom? Vamos lá pro primeiro Juts dele Tá hora né mansa, é um Suzano ali boladão Com a Materaço eu acho que é o tradicional mesmo É diferente dos outros né Eu não sei se ele persegue, mas vamos tá testando ali Deixa eu ver o terceiro Jutsu Hum, dá uma lapada o Suzano né Vamos tá testando aqui Esse é a Materaço, se ele vai perseguir os carinha Como eu tô testando no emulador Eu tô me direcionando com o mouse Mano, isso é horrível Mas dá pra testar Eu acho que ele não persegue Eu acho que ele não persegue Calma aí Vamos tirar essa dúvida Sai daqui cachorrada Eita caralho, sai mano Tá doido porra? Tá louco? Sai? Vai, solta, 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 solta Ah, mas quem tiver junto ele vai pra casa do Chapéu Você tá doido né mano? Agora vamos testar o Ultimate Mano, vamos testar o Ultimate Vamos tá testando o Ultimate agora velho Todo mundo já viu o Ultimate lá né No preview lá no site Mas vamos tá testando aqui agora Ver como vai sair esse bagulho aqui mano Não tá todo mundo Aliás, eu acho que pega no mapa todo né A areninha assim Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver se vai acertar todo mundo Eu acho que pega no mapa todo E vê se sobrou alguém Sobrou ninguém mano Tinha uma areninha assim aqui do outro lado Pegou nela também Pega no mapa todo mano Então tipo assim Uma ótima Ultimate né mano Agora vamos lá pros pontos positivos Negativos Se vale realmente a pena Summonar esse Sasuke aqui Manguei que o Eterno Sharingan Vamos lá Vamos lá galera Pra os pontos positivos Negativos Se vale a pena E etc Vamos lá cara Pontos positivos Entre todas as versões do Sasuke Na minha opinião Ele é o segundo melhor mano Esse Eterno Manguei que o Sharingan Porque ele é ótimo pra tá defendendo base Então tipo assim Se você tá faltando algum ninja aí Pra tá defendendo sua força Sua base Ele é um cara mano Muito bom Ultimate perfeita E tem um bom dano à distância Isso ainda reduz a resistência Dos outros ninjas inimigos Pra seus Os outros ninjas da sua equipe Tá finalizando ele Então ponto positivo Ponto negativo Cara Eu não gostei Muito da terceira skill dele Daquele golpe do Suzano Eu não achei tão efetivo assim E o alto consumo de CP mano Fora isso ok Beleza Ataque Misson Dá pra você tá utilizando ele Se você não tiver outro personagem Tá bom Mas entre todas as versões Do Sasuke atualmente aí no jogo E na minha opinião Ele é o segundo melhor E o primeiro é o Sasuke adulto né mano Com aquele Com aquelas Shuriken do Relâmpago Relâmpago lá Boladona E aquele teletransporte É muito roubado Tá bom Você pode tá utilizando na TAM Na Sam que você vai obter bons resultados aí também Tá bom Então na conclusão Um personagem que vale a pena Se você não tiver nenhum ninja bom aí Pra tá investindo E é mais aí Pra galera que tá iniciando também Porque quem já Já joga há tempos aqui Tem personagens melhores Para tá Colocando na sua base E jogando Tá bom Mas se você quiser algo diferente também Vai fundo Tá bom Mas lembrando que não é certo Você pegar ele aí E só pode simular de 500 em 500 Tá bom Então é isso aí galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado da análise Já deixa aquele like empolado E até a próxima